Toca Livros apresenta Abertura, uma jornada empreendedora. Sempre fui obcecada por conhecimento. Desde pequena, tenho uma curiosidade extremamente aguçada e amo aprender coisas novas. Esse fato, aliado à dedicação e à iniciativa, me ajudou a abrir as portas para muitos dos meus sonhos. Muitas vezes, entrei em terrenos completamente desconhecidos que me levaram a participar de aventuras deliciosas e extremamente inesperadas. Por exemplo, o grande e improvável sonho de estudar no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, uma das mais conceituadas universidades de tecnologia do mundo, tornou-se realidade em 2006. Quando isso aconteceu, eu queria agarrar o mundo com as mãos e aprender o máximo possível. Com a mente aberta para experimentar aulas diferentes e fazer parte de vários programas e competições, acabei descobrindo que o empreendedorismo é uma das minhas maiores paixões. Em 2009, me mudei para o Vale do Silício, na Califórnia, e dediquei-me a essa paixão que é o empreendedorismo. Mergulhei, contudo, no mercado de startups, empresas jovens e inovadoras que buscam um modelo de negócio escalável e sustentável. Desde então, sigo centenas de blogs sobre empresas, investidores, empreendedores e tendências do ambiente de startups. Leio vários livros a cada mês sobre os mais diferentes aspectos envolvidos em criar uma startup, desde como escolher um modelo de negócio, até como motivar equipes. Encontro-me com dezenas de pessoas a cada semana e aprendo muito quando elas dividem comigo as suas histórias e conselhos. Mas, acima de tudo, ser empreendedor é colocar a mão na massa. Nos últimos anos, trabalhei em vários ambientes diferentes, sempre com o foco em aprender cada vez mais sobre como se constrói uma empresa. Trabalhei em empresas grandes que ainda mantêm a veia empreendedora. Na Microsoft, fiz parte do Office Labs, um setor que se dedica a inovações relacionadas à produtividade. Lá, aos 19 anos, tive a chance de liderar uma equipe e administrar projetos do começo ao fim. Foi uma experiência fenomenal. Alguns anos depois, trabalhei na Google, no setor de pesquisas para inovar os sistemas por trás do tradutor da Google. Aprendi muito sobre como criar a mágica que existe ao redor de vários produtos que usamos no dia a dia. Para contrastar com empresas grandes e estabelecidas, trabalhei também em companhias que começaram a sua jornada há pouco tempo. Na Uiala, empresa com foco na administração e monetização de vídeos online, aprendi muito sobre empreendedorismo ao liderar três equipes de engenheiros. Vi a empresa quadriplicar de tamanho. Na Lehman, fiz parte da equipe fundadora e vivi na pele o que é começar uma empresa do zero. Antes disso, eu já havia me aventurado na criação de muitos outros projetos. É impressionante o quanto é possível aprender com cada projeto. Em 2013, voltei ao Brasil para fundar a Fase Nova, uma plataforma que ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos e que já conta com mais de 75 mil usuários. Estou aprendendo muito na Fase Nova e sou muito grata à minha equipe e clientes por me fazerem crescer a cada dia. Tenho plena consciência de que ainda há muito mais a aprender e que estarei nessa aventura empreendedora por anos e anos à frente. Mas queria, desde já, dividir com vocês alguns dos aprendizados que tive até agora. Sou extremamente grata às várias pessoas que me ajudaram durante esses anos e este livro é uma maneira de retribuir um pouquinho do muito que elas fazem por mim. A grande maioria das lições que o Vale do Cirício me ensinou pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Assim como esse conhecimento me ajudou, espero que ele também seja útil para abrir portas para alguns dos seus sonhos. Nunca se esqueça, tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Bel Pesce. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Bel Pesce apresenta A Menina do Vale Como o empreendedorismo pode mudar sua vida Prefácio A realidade que inspira Por Flávio Augusto Presidente do Ometz Group e criador do Instituto Geração de Valor Todas as vezes que assistimos a relatos sobre terremotos, tornados e grandes enchentes, temos a tendência de não considerarmos que o mesmo poderia estar acontecendo conosco, com nossos familiares ou até mesmo com algum de nossos amigos mais próximos. Mesmo sabendo que são fatos reais, muitas vezes assistimos a reportagens como se estivéssemos diante de um roteiro de ficção bem distante de nossa realidade. Da mesma forma, quando você ouve sobre um único ganhador de um sorteio da Mega Sena que embolsou centenas de milhões de reais, você pensa que poderia ser alguém do seu ciclo de relacionamento? Ou você sempre considera que será um rosto desconhecido de uma cidade remota? Ou ainda alguém bem longe da sua realidade? Eu, particularmente, conheço de perto pessoas afetadas, por exemplo, pela enchente que surpreendeu a região serrana do Rio de Janeiro em 2011, uma pessoa que perdeu um parente no último acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, uma prima que morava com sua família no Japão, bem perto da usina nuclear de Fukushima após o terremoto e tsunami que varreram o Japão, e uma pessoa que ganhou na loteria. Eu também conheço a Bel Pessy. A história dessa menina de apenas 26 anos é um desses roteiros de Hollywood que está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. É uma história muito inspiradora, que nos mostra o quanto está em nossas mãos o poder de mudarmos o nosso destino por meio de escolhas que fazemos diariamente, por meio de nosso entusiasmo e por acreditarmos e lutarmos pelo improvável, ainda que muitos nos desencorajem, dizendo que é um sonho grande demais para ser almejado. Eu a encontrei pela primeira vez em Buenos Aires, no ano de 2011, após postar na página dos Geração de Valor no Facebook que eu estaria na capital portenha por dois dias para a inauguração de uma filial de minha empresa. Como Bel também estaria lá nesse mesmo período para uma visita aos engenheiros que trabalham no escritório de uma empresa que ela ajudou a fundar e que tem sua sede no Vale do Silício, ela me mandou uma mensagem por meio do Facebook, propondo tomarmos um café. Em nosso encontro, em pouco tempo, pude perceber que estava diante de uma pessoa entusiasta, com enorme brilho nos olhos, muitos projetos e energia para realizá-los. A palavra impossível certamente já tinha sido expulsa do seu dicionário há algum tempo e pude perceber que estava diante de alguém que ainda daria muito o que falar. De nosso café, fiz o convite para gravarmos um vídeo, o GV8, que rapidamente alcançou a marca de um milhão de visualizações no YouTube. A trajetória de Belpés é muito rica, mas sem nunca deixar a simplicidade de lado. É arrojada e repleta de conquistas em um curto espaço de tempo. A sua inteligência e carisma, conhecimento técnico e habilidade nas relações interpessoais, coragem que transborda em seu olhar de menina, bem como seus feitos, sem nunca perder a humildade, fizeram dela um perfil raro e desejado por grandes corporações e investidores. Quando ela me contou sobre o seu desejo de escrever a respeito de suas experiências no Vale do Silício com a finalidade de colaborar com jovens que estivessem iniciando suas carreiras, logo teve meu apoio. Bel, por meio deste livro, demonstra toda a sua generosidade e vontade de mudar o mundo, dando a jovens brasileiros, em meio a tantas notícias negativas, o empurrão e incentivo necessários para que eles acreditem em seu potencial. Isso tem um valor incalculável. O que posso concluir é que este livro tem o objetivo de lhe dizer você também é capaz, acredite e trabalhe pelos seus projetos, você pode mudar o seu destino. A história de Bel não é uma ficção, é uma história real que pode inspirá-lo a protagonizar seu próprio roteiro. As experiências no Vale do Silício, aqui descritas, poderão servir de matéria-prima para a construção de ideias, a fim de lhe encorajar a seguir adiante com garra, acreditando ainda mais em seu futuro. Boa leitura. Para os meus pais, com seu amor, eles me provaram que o infinito existe. Agradecimentos. Criar um livro requer trabalho em equipe. Eu tive a grande sorte de ter a melhor equipe do mundo ao meu lado. Em 2011, ganhei na Loteria da Vida ao cruzar caminhos com Flávio Augusto da Silva, presidente do Metz Group e criador do Instituto Geração de Valor. Quando contei ao Flávio meus planos de escrever um livro, ele me disse que gostaria de ajudar com o projeto. Mas ajudar é pouco, para descrever o quanto ele e a sua equipe se envolveram. Eles realmente abraçaram a minha ideia, de uma maneira que excedeu todas as minhas expectativas. Este livro não teria existido sem o trabalho maravilhoso da agência IE, parte da Metz Group, e da editora Casa da Palavra Leia. Agradeço muito a Ana Freitas e ao Sandro Cerdezelo, a Maria João Costa, a Marta Ribas, que a cada dia me surpreenderam ao oferecer ajuda com mais algum item da obra, sempre com qualidade e criatividade inigualáveis. Sem a Ana, seria impossível ter lançado a Minha do Vale online tão rapidamente e com tanta atenção ao design. Ela coordenou o projeto gráfico do começo ao fim, incluindo a capa, ilustrações, layouts, fontes e até mesmo o website do livro, além de ideias de marketing e distribuição. Agradeço de coração a equipe IE. Em tempo recorde, eles criaram um projeto gráfico que reflete perfeitamente o que eu queria retratar com o livro. Transformaram as minhas ideias em imagens, elaboraram títulos, também fizeram o marketing do lançamento online e me ensinaram muito sobre mídias sociais. Sem a casa da palavra leia, jamais teria sido possível produzir a versão impressa desse livro com tanta rapidez, qualidade e carinho. A equipe da Casa da Palavra Leia é extraordinária e me sinto honrada em fazer parte dessa família. Agradeço imensamente a Maria João Costa, Marta Ribas, Thaís Marques, Fernanda Cardoso, Marina Boscato Bigarela, Raquel Maldonado, Cláudia Espinola, Miriam Lerner, Adriana Alves e ao Rodrigo Rosa. Vocês tornaram possível grandes sonhos de levar este livro às mãos de mais e mais leitores. Escrever é reescrever. Agradeço ao Alexandre Oliveira, a Eliane Caroni, a Adriana Julião, ao Amit Garg, ao Eduardo Lira, ao Luciano Tavares e à minha família pelas horas e horas que passaram revisando o livro e me dando sugestões de como melhorá-lo. E aos leitores que me enviaram e-mails com dicas de como aperfeiçoar a obra, muito obrigada. Sou muito grata ao Eduardo Mello, ao José Fernando Tavares e a toda a equipe do Simplíssimo eBooks, que se mostraram super dispostos a ajudar com o projeto e criar uma versão especial do livro para facilitar a leitura em vários dispositivos digitais. Também agradeço muito a Ilha Soft, que criou aplicativos mobile com o conteúdo da obra. Mas um livro não tem valor sem seus leitores. Flávio Augusto, Marco Gomes, Manuel Lemos, Reinaldo Normand, Diego Gomes e Pierre Schurman merecem um agradecimento gigantesco por sua enorme ajuda em divulgar o projeto. Agradeço toda a equipe da Bubox, ao time sensacional do iba.com.br e à NR7 Comunicação por seus trabalhos de altíssima qualidade. Nelson Rodrigues, Bárbara Veríssimo, Bruno Pinheiro, Jéssica Travassos, Roberta Martins, Ricardo Garrido, Marcelo Brandão, Gabriel Nunes, Cíntia Santana, Ana Carolina Iubi, Fernanda Madeira, Poliana Miranda e Marcos Alves. Muito obrigada por acreditar nesse projeto. E por fim, agradeço muito a você, leitor, por me dar a oportunidade de mostrar como o empreendedorismo pode mudar uma vida. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.